Eu não acredito! Eu estou fazendo live! Estão querendo ver sua reação. Do que? Por que você não fez o banheiro lá? Por que você não quer usar o nosso banheiro? Para não sujar. Ah, esse aqui pode sujar, o nosso não pode. O que você acha? Estão me zoando, vê como ficou atrás aí, ó. Falou que ficou atrás? É. Ué, está azul aqui, metade, e aqui não tem nada. Mas nada, está rosa ou sem nada? Está sem nada. E você acha melhor que tá de que cor? Eu acho que isso é uma loucura, essa porra. Por que você está achando que isso é bom? Estão falando que ficou bom, velho. Não é? Conta pra ela que eles estão achando que ficou bom. Arruma aí. Arrumar o quê, meu amor? Você não pode ter uma parte sem nada aqui? Não, mas você quer que esteja sem nada? Não, se for na parte do azul tem que estar azul. Não, está azul aqui, ó. Aqui está azul. Só que aqui já é o meio sem nada, ele vai para o ouro. Você está com o celular aí? Não. Eu estava te procurando. É, eu estava fazendo cagada aqui, né? Me deixaram sozinho, eu falei, ah, vou fazer uma cagada aí. Eu estava fazendo aula. Eu sei, eu contei aqui. Ai, gente. Pera aí, o que você quer? Deixa eu dar uma foto aqui. Ah, tá bom. Tá bom, é assim que tem que ficar. Obrigado por quem falou que estava bom. Vamos fazer o dela agora. Não, o que está ruim? É isso aí, gente. Agora eu vou terminar o meu e a gente vai fazer... Que cor você quer? Rosa unicórnio ou azul fada? Nenhum. Era para estar louro. Por que você não deixou louro? Estava muito ruim isso aqui no ultradáculo. Olha o que ele está fazendo. É os guris. É os guris. Ele não quer machucar no nosso banheiro. Não, não é que eu não quero. Eu não queria sujar lá. É que ela acha que é top. Ou seja, ele pode sujar o seu, mas não pode sujar o nosso. Eu acho que ele está pegado ao quarto que a gente trocou de quarto. É que a gente estava nesse quarto aqui e eu resolvi trocar de quarto porque o outro é maior. Aí ele estava pegado nesse quarto. Eu fiquei apegado ao menorzinho. Já estava uma coisa mais assim, né? Daí a gente mudou. Só que eu fico frequentando aqui ainda, né? Aí ele frequenta isso aqui como se ainda fosse o quarto. Quer dormir com o Rômulo? Dorme com o Rômulo. Não, daí eu vim aqui fazer essa cagada porque eu sabia que eu ia sujar. Mas você não sujou nada, cara. Tá, agora eu limpei já, mas se sujasse nosso banheiro enorme, né? Imagina. Aqui é menorzinho, mais fácil de lupar. Caramba. Como é que é a fila aqui pra tentar pintar da vela? Vamos fazer o do Rômulo agora? Tirar uma assim? Claro que não. Vamos fazer o do Rômulo agora. Quem aí aceita fazer o do Rômulo agora comigo no tutorial do que não fazer nessa quarentena? É uma saúde dele. Ah, Léo, do que não fazer? Porque se vê, né? Que não era pra fazer essa merda. Nossa, gente. Vocês que queriam ouvir a reação dela que eu gravasse. Essa noção vai ajudar demais. Oi, Léo. Oi, Léo. Não gosto dessa cor. Vai ficar louco. Você vai ver. Essa cor aqui é a mesma que você tá botando aqui? É a mesma cor. Vocês são azul claros. Mas vai ficar clarinho. Vai ficar clarinho. Vai ficar tipo... Vai ser chamado. Vou mandar até abraço pro Carlos, que é o rapaz do meu aluguel. Tá atrasado, tá? Mas eu vou pagar, tá bom? Fica tranquilo. O Carlos, mano. Que não é que ele é de perto. Pague também. Vamos continuar apertando e a capa a gente vai mais. Olha pra essa música aqui. Eu, hein? Gente, quem... Quem aí... Vamos votar. Quem acha que deve fazer o do Rômulo? Quer votar? Quer votar? O do Rômulo já montava? Colorido antes. Ah, mas ele toma muito banho. Eu acho que se for pra fazer o do Rômulo, é pra fazer... Eu adoro essa música. Azul. O que é na metade? Azul. Inteiro. Inteiro? Mas não vai pegar na palha de preto. Não vai. É que do rosa dá pra ir com o azul. O azul não dá pra ir com o meu lugar, né? Aí, Rômulo. Você acabou de ganhar a votação aqui. Faz o Rômulo no C. Não tinha que ser rosto. Ai, vai pintar o meu cabelo passando essa porra aqui. Recém colocado. Merda. Eu faria tudo de novo. E tu é bonita, né? Você é diferente. Faz o Rômulo. Você é novo. Você é novo. Você é novo. Ai, meu Deus. Você tem que ser diferente. Eu dando um close. Você na pose. Você é novo. Tudo é pra se redimir do quarto que você tá aí, eu abandono a nossa? Não, meu amor. Eu não abandonei. Eu só vim utilizar temporariamente esse banheiro aqui, que é mais fácil de fazer a limpeza depois. Mas eu já volto pra lá. Ela tá assim, de braço cruzado. Aí, tá vendo? O Rômulo não tomou banho desde que ele chegou aqui, porque não tem toalha nesse banheiro dele? Isso aqui. Hum? Vem. Então é isso aí, gente. Agora com vocês... Eu acho que o filho tá de azul. Vamos fazer o do Rômulo agora com vocês. E depois, Dona Anitta no rosa unicórnio. Vem fudendo com o Rômulo. Vem. 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 Então é. Vem. 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 Ele tá adestado. Ele tá adestado também, tá bom? Mas não ficou, né, cara? Vem cá. Poxa, já vai ter que ser um lado azul aqui, ó. Não, e o pagode no fundo, tudo a ver com tudo isso. O pagode tá tudo a ver. Ó, gente, quando ele pensa que o cabelo é de lado, ele fica lindo. Olha só, na verdade, eu tava te procurando, dando pra saber o que você tá comendo hoje. Eu? Ah, qualquer coisa. Qualquer coisa. Fazer miojo, então. Eu quero cozinhar um dia esse, né? Ué, cozinhar? Vamos ver, posso fazer amanhã, mas antes. Pede pro... Não, já. Os ingredientes, eu sei, vai ficar... Ah, tá, sim, 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 sim. Não, 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 vocês vão ver. Como não tá falando, vai cozinhar desde oitembro. Motorista, cozinheiro. Atuador. Cameraman. Quinto. Pronto, gente. Primeiro passo é esse, ó. Cai igual o... Dividiu. Ô, o Zacarias. Ô, o Zé. Primeiro passo é esse, gente. Fazer a divisão do cabelo. Agora você vem aqui, ó. No talento. Você vai sempre ter uma ajudante. Muito forte é esse passo. Ó. 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 Cé louco. Cé louco. Ó. Cé louco, mano. Se é que tentação tivesse tido... Olha, o povo tá perguntando se você tá solteiro. O Ramulo tá no queijo. Entendinho. O Ramulo tá no queijo, gente. Tem uma pessoa perguntando se eu tô pegando os dois. Não, gente. Um só. O da... O da esquerda aqui. Pediu uma música aí já, aí no Turma do Pagode. Depois que eu pintar o cabelo, eu emitiria pra me consertar de novo. Você dedicou pra mim? Desde quem? Rapaz, foi o meu. Mentira. É sério, mano? Mentira. Mentira do caralho. Vamos continuar cantando. Vamos continuar. Ó, gente. Vocês tem que ter... O feijão tá latindo. Eu nunca vi essa cena antes. Teve hoje de manhã. Verdade. Gente, a sensação tá perfeita do resíduo na superfície. Ai. Toma. Passa mais um pouquinho. Passa pro outro lado, meu amor. Não, pro outro lado vai ser o rosê. Não, vai ser escroto passar... Não, gente. Vai ficar legal, mano. Ixi, olha o que eu tô fazendo. Vai. Passa aí. Vai lá. Ô, Tobias. Olha o Tobias comendo o sapato. Gagote. Ai, se o Tobias adora vem cá para a sandália da Versace. É o quê? O balanço. O balanço. O balanço. O balanço. E o balanço que é mais macio. Gente, por favor. Confia em mim. Pinta o outro lado. O outro lado, gente, a gente vai pintar depois, no próximo capítulo. Então, vai ficar tudo de uma cor, o meu e o dele. Já tá combinado com o Netflix, já. É, quase. Tão bem curiosos, né? Bom. Gente, esse aqui atrás que vocês estão vendo agora é o Romulo, não é o Zacarias. E agora a gente vai deixar ele igual o MC Toy. E aqui? Nossa, acho que o cachorro mijou no tapete. E eu passei na cara. Deixa eu passar para o outro lado, por favor. Não, 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 não. Você passou atrás. Passou. Você dá pra jeito, hein? Você leva a jeito. Já pensou, não? Já fala no morro, Calma. Eu sei fazer de tudo um pouco. Mas, gente. Bom, gente, vocês estão vendo aí, ó. Quanto tempo tem que estar? Trinta minutos. De trinta minutos é meia hora. A aplicação dura de trinta minutos é meia hora. Pra quem não sabe, o corte do Romulo é um pouco diferente. É mais ao estilo gambá. E... É a prática. Ó. Acho que falta um pouco aqui, ó. Eu acho que tem que ser azul tudo. Não, azul é o próximo. Faço. Deixa de ser ansiosa. Você que fez em casa. Quanto tempo tem que estar? Trinta minutos. De trinta minutos é meia hora. Foi? Pra quem não sabe, o corte do Romulo é um pouco diferente. É mais ao estilo gambá. E... A prática. Ó. Acho que falta um pouco aqui, ó. Eu acho que tem que ser azul tudo. Não, azul é o próximo passo. Deixa de ser ansiosa. Você que fez em casa depois, tira a foto, marca a gente. Mostra a reação da sua mãe. Todos vão adorar. Não vão, não. Se for igual a minha, a reação tá cerrada. Falei pra eu voltar pro Louro. Eu tenho descolorante aí, inclusive. Bom. Tá vendo? E aí você não fala isso. Todo esse tempo aqui... Oi, você me pediu? Não, eu pedi, mas... Você não falou. Já tá bom, já tá bom. Ah, e é legal sentar isso aqui também, né? Mas não pega. Não pega. Passa uma coisa ali, né? Agora, gente... A gente vai passar o rosa fala sensata. E a minha noite eu viro uma flor bonita. Tá dando uma coceira básica aqui, mas talvez seja pela data de validade dos produtos que não estão de... Tenta que a peste tá toda... Agora, gente... A gente vai descolorir a sobrancelha. É o quê? Não! Falou? Zoeira, 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 gente. A gente vai raspar a sobrancelha. Eu acabei de lavar, meu cabelo está molhado nesse exato momento. A gente vai fazer ser tendência só uma sobrancelha no rosto. Por favor, pera não, pera não, pera não! Ó, me ajuda, a gente segura aqui, por favor. Não, você não vai fazer isso. Nossa, tá tudo mijado, eu não paro de esfregar na cara. Você pegou um pano de chão pra limpar a casa. Não, você vai passar isso na sobrancelha? Não, vamos passar do outro lado. Ó, o cabelo do Rômulo! Amanhã começa a gravar os panos. Vamos seguir no procedimento aqui, aplicação na superfície, feita pela profissional. Ó, profissionalíssima! Se eu soubesse o que o Rômulo tem de tinta na cabeça, no cabelo, dentro da orelha... E aí, Galinho, meu parceiro! Como você tá, menor? Pra quem chegou agora, gente, esse aqui é um tutorial do que não deve ser feito na quarentena com você e nem com ninguém que você tenha a preço. Então, aqui só tem profissionais envolvidos. Nós pedimos pra que não façam isso em casa, mas caso queiram fazer, chama Máscara Pigmentante Mystic Colored Rosa Unicórnio. E é muito legal, vale a pena, mães adoram. Isso é público? Não. Mas se fosse, mas depois disso aqui... Magic Fantastique, me contrate aqui. Depois eu vou deixar a votação aqui de que cor que vocês querem que eu pinte minha sobrancelha, que eu vou descolorir. Não vai nem por um caralho que você vai descolorir a sua sobrancelha. Mas não vai mesmo. Mano, o cabelo do Romulo tá ficando muito chapado. Quem chamar ele de MC Brinquedo é que os homens. Vai focar. Mano, eu não gosto dessa divisão. Eu não gosto dessa brincadeira. Não, eu não gosto de ser dividido. Eu achei que tinha que ser tudo a dia. Tem mais, tem mais, tem mais. Pronto. Gente, aqui ó, o resultado prévio da uma baixada. Como eu disse, é que esse aqui não é o Salvador Dalí, nem o Zacarias. É o Romulo, nosso pintor. Nosso filho. Nosso filho. Agora que eu reparei que o Romulo usou aqui uma super prática pra esconder a calvície. Que mara, né? Que inteligente. Não precisa ir pra dorquia. Eu vou botar cabelo. Muito naturalmente. Isso, passa mais a mão que nem vai sujar. Então é isso, gente. O povo tá doido em você, Romulo. Ó o Romulo, mano. Mete as cara, cuzão. Cabeça de Arlequina. Esse é o próximo passo. Eu, depois de... Não fica nos dois. Gostou? Não. Eu acho que você fica raipada, assim. Eu não acho. E depois vocês vão escolher, então, na próxima votação, a tatuagem que eu vou fazer na cara. Pode ser essa aqui, ó. Peraí. Hein, o que você quer comer? O quê? O que ele tá falando? Deixa aí. Deixa aí o pessoal aí. Tá me procurando, né? O cara tá... Porra. Ai, ai. Vamos lá, dá. Ciume. Ciume é o que? Eu tô cantando. Amorly. Hein, tem que sentir que você quer comer? Você quer comer, Romulo? Não. Caralho, é o meu pensamento. O que você falou? Você falou que eu sou o meu japa. Ah. Porra, que pensamento óbvio. Eu também. Você não? Não é, gente. Um japa de uns 18 anos, assim. Vai, gente. Manda a sua pergunta. O que que é isso, caralho? Que susto. Ó, eu tô perguntando qual o Insta do Romulo. É... Romulo Deu Cria. Romulo Deu Cria. E não é Rêmulo. Nem Râmulo. Mas... Nem deu ruim. Nem deu ruim. É Romulo Deu Cria. Para fazer as vias mais velhos. O que que é isso? Um beijinho. Ah, tá. Chegaram o filtro. Vou botar o textos. Bom, agora eu vou guardar meus materiais aqui, que são profissionais. Como eu disse pra vocês, tem uma obra muito cara. Então, você que vai fazer isso em casa, cuide bem do seu material. Que é um pote desse, acho que é 22 reais, se eu não me engano. Em época de crise, né? Eu só tô perguntando onde é que você vai mostrar o... Resultado? A Anitta faz uma mexinha, nem por nada nesse mundo, gente. Até a noite ela vai mudar de ideia. Não, mas não vou. Mas não vou. Bora, a gente vai lá. Gente, a gente vai nessa. Ela vai me dar banho e depois eu mostro o resultado. Não sei. Brincadeira, gente. Eu que vou dar banho, né? Vamos. Deixa esse povo aí. Vai deixar o povo aí. Brincadeira, gente. É nóis. Tamo junto. Obrigado por acompanhar. 20 mil pessoas acompanhando o meu tutorial do que não deve ser feito nessa quarentena. Espero que você tenha entendido. E é nóis. Mas daqui a pouco eu volto com maiores informações com o resultado de como ficou meu cabelo e como ficou o cabelo do Romulo. E do resultado do público para a próxima votação, que eu não fiz ainda. Tá? E vai dar uma aula no curso de cabelo. E em breve no curso do Romulo, como customizar seu cabelo e perder dinheiro com isso. Yeah! Yeah, yeah! Quando é que eu não vou conseguir abandonar a live do Turma do Pagode agora, entendeu? Ó, meu ajudante, eu não fiz nem uma sujeira aqui, meu ajudante. Bateu aqui em 10 minutos. Viu o resultado. E deixou tudo aqui, ó. É, não tem mais aquela parada de live de uma hora cair. E agora tem uma live. Ah, nossa! Esqueci, quase que eu esqueci de avisar pra vocês uma coisa muito importante. Vocês estão acompanhando o teu conhecimento para as próximas temporadas de Péssimo Reis. Vou começar. E amanhã vou ter um... É aquele lá? É. Da hora. Aquele é da hora. Pede o de camarão separado, só pra eu não morrer, por favor. Péssimo. Você pede o de camarão separado, só pra eu não morrer? Péssimo. Então tá. Péssimo. Gente, como eu tava falando, amanhã, então, eu tenho um casal super especial na minha live, ao mesmo dia no Instagram da MTV. Lipe e A, me mandem perguntas que eu vou fazer que eu quero deixar eles constrangidos. Obrigado. Eles é que te deixam constrangido no final, né? É verdade. Né? Coisinha. Tá vendo? Eu fico sendo desmentido aqui, meus outros povos. Desmentido de ver? Eu que eu quero deixar os outros constrangidos. Mas você... Eles é que acabam com você depois. Tá vendo? Esse tipo de verdade, eu não te vi, eu não mostro. Você vai falar que tá quase de novo? Hum? Você vai falar que tá quase de novo? Só que tem. Tchau, gente. Um beijo, meu. Deixa eu me despedir, meu pessoal. Amanhã, meio-dia, no Instagram da MTV, eu, o Lipe e a casalzão da porra. Casalzão da porra. Não sei se eu podia contar, mas eu contei. Então, vai lá no Instagram da MTV, na última foto, sei lá, em algum lugar e manda a pergunta que você quer que eu faça pra eles, que eu vou fazer. Um beijo e até amanhã.